Me dá Leonardo Gonçalves agora ao vivo aqui no Balanço Geral e aconteceu de novo, né? Aconteceu de novo. Há alguns anos nós mostramos aí um portão que engoliu uma mulher. Agora uma outra mulher foi engolida por um portão. Aquele portão caçamba, né? Onde é que foi esse caso aí, Léo? Pois é, Oluares. Aconteceu de novo. Foi em Joviânia, que fica na região sul do estado, a 170 quilômetros de Goiânia. Na imagem é possível ver então o homem entrando com a moto, ele abriu o portão, entrou com a moto e depois vem a atendente de farmácia, essa moça que a gente vê na imagem, é a Giovanna Nascimento, de 25 anos. Ela saiu da farmácia, foi até uma padaria comprar almoço, para almoçar, né? E na volta ela passou pela calçada então lá em Joviânia, quando ela foi engolida. O portão basculante começou a fechar, bateu na cabeça dela e ela foi junto com esse portão, ele fecha rapidamente. Ela não ficou ferida, não machucou. Inicialmente ela tinha ficado com vergonha de toda a situação, agora ela encara com alegria e até bem diferente, descontraído. Sabe por que, Oluares? Ela contou o seguinte, que quando ela acabou entrando na garagem dessa casa aí, ela olhou para o homem que estava de moto, o homem olhou para ela, os dois ficaram sem falar nada por cerca de 10 minutos, só aí que eles caíram a ficha e entenderam tudo o que tinha acontecido. Portanto, ela passou, estava desatenta, ele fechou o portão e a moça foi engolida aí por esse portão eletrônico, Oluares. É, eu tenho medo desses portões e aqueles, né? Por causa da violência, Léo, tem muita gente colocando aqueles portões que fecham bem rápido, né? Bem rapidinho aquele de correr, gente, aquilo é um perigo, um cachorrinho, uma criança, aquilo ali é muito perigoso. Eu sei que muitas pessoas colocam, né, para evitar bandidos entrarem quando o portão está fechando, mas tem um portão que ele vai muito rápido, aquilo ali é muito perigoso mesmo. Nesse caso aí, é o tal do caçamba, né? É o tal do portão caçamba. Obrigado, Léo. Ainda bem que ela está bem agora também, né?